O impeachment é um golpe de Estado ou não? É uma discussão, é uma discussão que se coloca. Os dicionários que tratam da política dizem que golpe é a ruptura institucional, é a ruptura com violência ou não da instituição para a destruição de um governo. Aliás, há autores como Said Farah, por exemplo, que no seu dicionário, diferenciam o golpe de Estado do golpe militar, dizendo que o golpe militar é violento e o golpe de Estado não é necessariamente. Ele pode ser feito por pretextos jurídicos, ele pode ser feito por várias situações retóricas violadoras da Constituição. Todas violadoras e ruptura nacionalidade. Portanto, a pergunta que se coloca é, o impeachment é um golpe de Estado? Respondo, pode ser e pode não ser. Se a gente estiver de acordo com a Constituição, se houver crime de responsabilidade, se for em fatos graves, se for um atentado à Constituição, se for respeitado o devido processo legal, não é golpe. Mas, se o impeachment for feito em desconformidade com a Constituição, sem clara observância da situação constitucional no que diz respeito aos crimes de responsabilidade, sem o devido processo legal, há aí o impeachment, é golpe sim.